Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Mas nós vamos limpar agora, Josué também está aqui para limpar, eu também estou aqui para poder ajudar a limpar também, entendendo? Então vamos deixar essa caixa limpinha, essa água que você tem, que ele que dematou a colaboração também na comunidade também, essa é a situação da nossa caixa d'água, da comunidade, a quantidade de lixo que os moradores jogaram na caixa d'água. Não vou entrar não Josué, desme livre uma coisa dessa, a quantidade de lixo que o pessoal da CEDAI está tirando. Não quero que você olhe assim não, você vai ficar aqui onde eu estou e vai bater a foto daqui para lá. Pedro Paulo, o pedinho está lá no escuro. Eu vou dar para vocês. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo.